Bom de Love Lembra dos beijos Dos nossos momentos Eu vou te convencer Ah, se vou Larga dela Quem te estranha é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você com essa dúvida Me deixa maluca Assim eu vou pirar Haja paciência pra ter que te amar Eu não tenho todo o tempo pra te esperar Então se decide logo com quem vai ficar Pelo amor de Deus me fale Pelo amor de Deus me fale Bom de Love Bom de Love Lembra dos beijos Lembra dos beijos Dos nossos momentos Eu vou te convencer Ah, se vou Larga dela Quem te estranha é ela Quem te estranha é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você com essa dúvida Me deixa maluca Me deixa maluca Me deixa maluca Assim eu vou pirar Haja paciência pra ter que te amar Eu não tenho Eu não tenho todo o tempo pra te esperar Então se decide logo com quem vai ficar Pelo amor de Deus me fale Pelo amor de Deus me fale